Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o RPG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos com a versão 11.0 oficial da Naruto Jedi Crystal Gold Sei lá o nome dessa lado, essa lado troca de nome a cada uma semana Mas tá galera, basicamente vamos ver o que veio de novo nessa nova atualização Ou não né, não sei, já faz um tempo que o Jedi não adiciona nada Mas tudo bem, eu peço aqui depois de sempre pra vocês deixarem o like pra dar aquela forcinha pro canal Se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todo mundo Pra dar aquela força pro canal, e deixem aí nos comentários sua opinião sobre essa atualização Eu quero que todo mundo aí que gosta de Jedi, deixem aí no comentário a opinião Porque a opinião de vocês é o que prevalece aqui no canal Todas as opiniões, tanto ruim quanto positivas, todas elas são importantes para o canal galera Mas tá, primeira coisa, os itens são basicamente o básico da Crystal, que é a mesa científica Lame, o treinamento, tem os dois pernominhos né, que é o menu básico Tá, olhando assim por cima, parece que não veio nada, mas eu posso estar jogando mal né Eu não vou jogar o livro antes de eu olhar direito Tá, os itens básicos aqui, dinheiro e tan 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 Vamos pra parte dos boss, vamos começar com os boss daqui Os boss ainda continuam os mesmos né, não parece que não teve nenhuma mudança Sendo o boss um dos mais poderosos aqui sendo o Baryon Aqui ó, esses daqui são os boss mais poderosos da Adam Esse daqui também E tal, mas já tivemos uma mudança, mudança ó Os boss ainda continuam a mesma coisa Nenhuma mudança, aqui o design ainda Meu Deus, Jirei me manda lá pra cima Seu Coninho Tem aqui o Madara Jube E o Naruto Barinhão, dá um pão nele Naruto Vai lá, calma com eles Olha lá o Naruto ele brigar com o Jirei Vai Naruto É, o Naruto não foi mais não, tudo bem Mas tá, parte de junção de olhos Vamos começar aqui Tá meio Hininga Eu ainda não entendo porque tem meio Hininga Supremo Mas tá, tem gente que curte Eu não curto não, acho meio desnecessário Ah, tem o que, o nível 2 das Mangekyou E nível 3 das Mangekyou, não mudou Sharingan mais Hiningan, Hiningan 2 Hiningan 2, 2, 2, 2, 2 Então tá, Sharingan mais Hiningan dourado Sharingan mais Biagugan, as junções de olhos Parece que são as mesmas, não tiveram nenhuma adicionação Os Sharingans E Hiningan Supremo Artificial Parece que continuam o mesmo, mas vamos testar aqui Sharingan Artificial e Hiningan Artificial Não teve nenhuma mudança Na parte de evoluções de Mangekyou e Hiningan não teve mudança E nem na junção de dois Olhos de tipos diferentes Tipo Hiningan com Mangekyou Não teve mudança nenhuma Tá Comida ainda continua as mesmas Bosses iguais Bariões Vamos ver se pelo menos corrigiu Se eu não me engano Beleza, vamos começar aqui Shogaku tá normal Matatabi normal Isobu normal Son Goku normal Chonei normal Saiken Bugada Olha isso Olha isso Oh Jedi, corrija aí por favorzinho Gostar nada Corrigi Olha galera, tudo bugada da Saiken É triste né Eu sei que nem todo mundo pega da Saiken Mas vai que tem um pessoalzinho que gosta da Saiken né Saiken é bonitinha É tipo uma lesminha, é verdade Eu não gosto de lesminha Então eu odeio a Saiken Continua assim Vou botar fogo na Saiken Mas tá Temos daí E da Isobu Da de Gilk Da Gilk também não tá nem parecendo modelagem nem nada Tá bugado também Então Gilk e Saiken ainda continuam bugado Kurama normalzinho E a Kurama Forma 2 ainda normal né Kurama tem que ser principal Se a Kurama tiver erro Aí eu que fico revoltado da vida Eu fico revoltado Kurama é meu personagem É minha bicho favorita Olha aqui E também da Kurama Forma 2 também não tivemos mudança Tá Uma coisa que eu acho que só Deve ser uma coisa na minha cabeça Mas eu acho que eu não vi o barinhão da Jube É não Da Jube tá aqui Então tá galera Da Saiken e da Gilk tá bugado Então são os dois barinhões que estão 100% bugado Quase Tipo Você ganha os efeitos Mas a modelagem e textura tá 100% bugada Isso é triste né Ainda não foi corrigido E já tá faz um tempinho Mas tudo bem Os MKs aqui Tá Vamos aqui ó MK1 Ok Esse MK aqui ó Ah os MKs continuam mesmo Não teve uma mudança Mudança Claro que eles melhoraram Os versões reversos Que na minha opinião Era feia Sim Muita gente Não Pô PG era mó top Não Não era top Não galera Transparente fica feio Eu sei que o MK1 é pra ser transparente Mas eu já nunca uso esse estilo transparente E quis apanhar na cristal Não Sai dessa Sai dessa Sai dessa E vai lá pra China Ó Que nem ó Ficou bem mais bonito com essa cor Na minha opinião sincera MK2 do nosso querido Minato E MK1 é manto do Chakara da Kurama É Não tem nada de mal Só tá aberto aqui a roupa do Naruto Só isso Aí tem os mantos normais Que eu achei deve ser normal MK1 MK2 O manto forma 2 Aí tem aqui os fights com as Kurama Que vamos ver os modos aqui ó E tal Os Kuna repontados normal Aqui ó Vamos ver Tá aqui ó Meu Deus Esse modo é muito feio galera Na minha opinião sincera Esse modo é muito feio Olha aqui ó Porque tipo assim Ele era pra ser uma versão Vamos dizer Burushiki do nosso querido É Boruto Mas ele fica muito estranho Porque tem muitos bugs né Textura aqui dele e tal Olha Tem muitos erros Eu não gosto desse modo galera Eu achei ele muito feio Que nem o MK2 Ó o Karma Karma forma 2 É bonito demais É praticamente perfeito Mas aqui é lá Deus do céu Sai de perto Aí tem o MK1 O Karma1 Ó o Diogo ganho dois olhos O Kuna Rikon Biakugan Biakugan dourado Biakugan no ativo Então por enquanto Alguns bugs Os bugs principais Na minha opinião O Karma1 incomoda Ainda não foram arrumados Né Fazer o que né Fazer o que né Tá Aqui 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 Tem aqui ó Mas se eu não me engano Eu acho que esse daqui Foi modificado É Eu acho que teve uma modificação Deixa aí nos comentários Se eu tiver errado Mas eu acho que esse manto aqui Só é dos olhos Agora virou um manto de chakra Parece que tivemos adicionação de alguma coisa Uma modificação Isso não era desse jeito Minha opinião é zero Não era só os olhos Agora virou um manto Isso daqui continua o mesmo Na verdade O que eu tô de Biakugan? Na verdade eu tô de Biakugan por isso Aqui Aqui Aí ó Tem se engano Manto tem se engano É Praticamente o resto Continua o mesmo Parece que tivemos Uma pequena mudança Até milagre ter acontecido isso Mas deixa aí nos comentários Se eu tô certo Ou eu tô errado Galera Talvez eu não tenha pegado esse modo Porque não seja um modo Que eu goste muito Aqui ó Modo Senins Continua ainda os mesmos Não teve uma mudança grande Aqui não Mas tá bem legal Apesar disso galera Tá Ó Os Mangekyou Sharingan Aqui ó Deixa eu pegar os Mangekyou Ó o Mangekyou A única mudança que teve aqui Deixa eu ver Acho que tem dois Mangekyou Acho que esse daqui Do Izuna Noti Do Shin Eu não sei se foi Dicionado nessa versão Mas tem aqui ó Do Izuna Deixa eu tirar isso daqui ó Do Izuna Do Shin São dois Mangekyous Vamos ver mais novos O com o Susan O com o Riningang do Madara E o do Hydra Que também pra mim Tanto faz Eu não sou nem um pouco Fã do Hydra Sendo sincero O Hydra Sai de perto Tá Aqui ó Temos o Rininga Supremo Aqui ó Os Rininga Supremos Modo Kaguya As Genkais Eu acho que estão normais Até a Maldição Vamos ver se a Maldição Tá melhorzinha Porque a Maldição Tava bem feinha Coitada da Maldição Tá aqui ó Rining Sharingan Continua igual Rininga Dourado Rininga Supremo Supremo Rininga Supremo Normal Rininga E o modo Kaguya Faltou as Gugudama Porque a Gugudama Ela era mais bonita Minha opinião sincera Só a Jube Tem Gugudama Maldado isso daí Ó o modo Jube Gugudama Maldição Forma dois É Eu acho ela bem feia Eu acho muito feio esse modo galera Eu acho bem feio E tem aqui o modo Jube Que você vira basicamente a Jube Tá em si Pelo que eu vi galera Se eu estou errado Não teve nada de novo de novo não Eu acho que talvez eu possa dizer Tá errado Sobre isso como eu digo Pode ser que eu esteja errado Mas pelo que eu vi Não teve nada de novo Ó o Karma do Giren Nenhuma mudança Também nenhuma mudança Oitavo Portão aqui ó Bem legal né Você pode agora usar como modo Aqui dois anos O Suzano também não teve nenhuma mudança né Nenhuma forma Até o completo ainda continua idêntico Então em si Pelo que eu vi galera Talvez eu esteja errado Falando bobagem Claro Se eu estiver falando bobagem Você pode comentar aí Pode soltar a lapada aí Debaixo nos comentários Mas não tivemos nenhuma mudança Nada significativo E correção de bugs Quase nenhuma Vamos ver aqui O Suzano Ó o Suzano líder Tudo bugado galera Olha isso Sério Eu Sério Eu fico indignado Tipo assim Eu gosto muito do Jedi Mas a situação que tá Jedi Que eles estavam Eu não gosto muito Porque é bem bugado a Jedi Que eles estavam É a minha opinião Tá claramente Você pode discordar disso Pode falar não Pg Tá top demais De jeito que é Aqui ó E tem umas coisas Que eu acho bem nada a ver Aqui ó Tem aqui ó Suzano Hidra É normal Tá tranquilo Beleza Aqui ó Mas eu tô falando Esse daqui MK universal O modo Kaneki Que não faz sentido nenhum Esse MK aqui E o modo Zero Two Tá Tem até o modo Zero Two Então isso não faz um pouco De sentido Na minha opinião Sincera Mas tem na Adon Aí se você quiser usar É escolha sua Eu não usaria Sendo sincero Tem aqui uns outros modos Meio Que nem Tem o InSingan do Anime Tá dizendo Tem o InSingan do Anime Que o InSingan do Anime Ele é meio azulado Sei lá Mas tá Esse Sharingan Que é o Sharingan Sharingan Retor Retro E o InSingan do Naruto Clássico Esse daqui Não era o InSingan do Naruto Clássico Esse daqui Mostrava desse jeito Pra ninguém saber Como o InSingan era Mas tá As asas de papel negra E o modo Pain E se galera A Naruto Jedi Parece que não teve Nada de novo Adicionado Correção de bugs Alguns pequenos Mas tudo bem Se alguém viu Alguma coisa de novo Foi adicionada Alguma coisa que realmente Eu vi Que vocês viram Deixa aí nos comentários E tal PG Ela pega na versão mais recente Sim Pega Sim Pega Sim Com certeza pega Eu tô na versão mais atual Então possivelmente A versão Cristal Pega nessa versão Não sei se ele Fez da versão anterior Ele conseguiu Passar pra versão mais nova Mas talvez seja isso Que ele fez Mas continua Tendo as mesmas coisas Aqui ó Sharingan Não Sharingan Os Rasengans Rasengan Biju Shidori Espadas Usando várias armas Diferenciadas As bandanas Negóis de Hokage Máscara Roupas De vários personagens Então tudo isso Ainda continua tendo Eu não sei se essa versão Trouxe pra trazer A versão mais atual Vou pegar numa das versões Mais atual Que eu acho que a versão antiga Também tava pegando Não sei Ou se basicamente Essa versão aqui Sei lá Corriu algum bug Alguma coisa Mas se veio alguma coisa de novo Por favor Deixem nos comentários Realmente espero que tenham gostado Se você quiser abaixar Vai tá o link na descrição Do vídeo Como sempre Primeiro link Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like Inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Com todo mundo Falou galera E até a próxima Tamo junto